E aí, beleza? Tudo bem? Flechinho aqui pra mais um vídeo. E o vídeo de hoje tá muito louco, eu vou dar pra vocês aqui... Então ele é? Uma ferramenta pra vocês baixarem aí no computador de vocês que vai mudar completamente a forma como vocês editam vídeo, certo? Vai deixar os vídeos de vocês muito mais bonitos, muito mais animados aí, com animações e com transições e textos muito mais legais. É uma ferramenta que eu descobri aí, grátis, faz pouco tempo que eu descobri e é bem fácil de usar. Eu vou ensinar vocês aqui a colocar transições, textos e tudo mais, muito animado aí pros seus vídeos ficarem mais bonitos, tá? Já chegou no vídeo? Já deixa o seu like aí e se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber os vídeos novos, porque esse vídeo aqui vai tá top e eu tenho certeza que depois de ver esse vídeo você vai querer ver outros vídeos do Flechinho. Então já faz aí a sua parte colaborando aqui com o canal, tá? Bom, o que vocês vão fazer? Primeiro vocês vão instalar a ferramenta que vai dar tudo isso aí que eu tô falando pra vocês. Vocês vão vir aqui no Google e digitar, vocês estão vendo aí meu histórico de pesquisa? O que é isso aí? Mulher gostosa e pelada. Vocês vão digitar aqui em MR Horse, tá? Mr. Horse. E aí vocês vão entrar no Google aqui e baixar o primeiro resultado, que é esse site aqui, Mr. Horse, tá? Esse site aqui é de uma empresa que vende plugin pra Premiere e After Effects, plugins pagos. Só que tem um detalhe, eles têm um que é gratuito e é o que a gente vai usar, é o que eu uso. Eu não comprei deles ainda, inclusive eu acho que vale muito a pena, porque se o gratuito é tão bom que eu uso e recomendo, o pago deve ser maravilhoso, mas eu ainda não comprei. Pobre é uma coisa triste. Então aqui no site deles, só pra você se localizar, você vai clicar aqui em Products, né? Produtos aqui em cima e clica em Premiere Pro, tá? Que é o Premiere, o programa que a gente usa pra editar vídeo. Aqui, você vai baixar esse aqui, ó, Learn and Download. Clica em Download, não precisa baixar o Learn não, porque o Learn é aprender e aprender eu já tô ensinando. Aí você clica aqui em Download pra Windows, tá? Se você usa Mac, você clica aqui, a gente vai baixar pra Windows mesmo, que é o meu caso aqui. Aí você salva o arquivo e aí você vai instalar o programa aí, é bem simples, é só clicar próximo, 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 fim. E aí eu vou te mostrar como você faz a instalação, mas é bem simplesinho. Só uma coisa que você deve saber, não pula essa parte do vídeo, porque a instalação tem um segredo. Eu vou te mostrar agora, mas se você não fizer a instalação exatamente como eu fiz aqui, não vai funcionar aí pra você, tá? Presta atenção. Depois que você instalar, você vem aqui no Windows, clica na barra de iniciar e digita Horse, tá? Horse, cavalo, inglês. Você já deve ter percebido. Aí você dá Enter. E aqui você instalou o programa do Mr. Horse. Mas você ainda tem que instalar o plugin e depois o pack. Então você só instalar isso daqui que a gente baixou do Mr. Horse, não resolve o teu problema. Você entra no Mr. Horse, clica em Premiere Pro, beleza? Primeira coisa. E aí a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em plugins, Premiere Composer. E aí você clica aqui em install, né? Que é instalar. O meu já tá instalado, então ele tá o botão install, que é desinstalar. Mas o seu vai tá ao contrário. Aí você instala esse aqui primeiro, tá? Quando ele acabar, você vem aqui no packs, que é aqui que são os pacotes, né? Que são pagos. Eu não tenho nenhum pago. Eu uso gratuito e é esse que você vai usar. Então você clica aqui em instalar no pacote gratuito, tá? É o starter pack, que é o pacote pra você conhecer a empresa, entendeu? Então não se esquece, instala o Mr. Horse, não vai funcionar. Aí você clica em instalar o Premiere Composer, não vai funcionar. Aí você clica em instalar o pacote e aí sim vai funcionar. Depois que você tiver instalado os três. Beleza? Tem que criar uma conta, se registrar lá e você faz esse rolê aí, tá bom? Quando você instala o Mr. Horse, ele também pede pra você criar uma conta, digitar seu e-mail, tudo bonitinho. Você faz isso aí, é bem simples e vale muito a pena. Chato pra caramba! Bom, depois que o Mr. Horse estiver instalado, que é o programa, né? O plugin. Você vai encontrar o plugin. Pra você abrir o plugin, você abre um vídeo aí no Premiere Pro. E você vem aqui, é o Window Extensions, né? Que são extensões. E vai estar aqui ó, Premiere Composer, tá? Aí você clica nele e vai abrir essa janelinha aqui, cheia de coisas maravilindas pra você usar, cara. O que tem aqui é muito bom, cara. A gente tem aqui ó, o Starter Pack, que é essa pastinha. O que que tem aqui? Um monte de coisa grátis pra você usar na sua edição e vai deixar a edição dos seus vídeos muito mais top, de graça. E o que que tem aqui? Eu vou clicar nessa setinha aqui pra baixo, pra abrir. Primeira coisa, eu tenho caixas de texto, pra escrever texto na tela. Vou colocar uma pra vocês verem como funciona. Só um detalhe, não tem como minimizar essa caixinha, tá? Então o que que eu faço? Geralmente eu tô editando vídeo, eu deixo ela aberta e aí eu pego essa caixinha e deixo aqui embaixo. Eu arrasto aqui embaixo aqui ó, porque ela não minimiza. Então eu continuo editando vídeo aqui, vou pra lá, vou pra cá, volto pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Quando eu preciso dela, eu puxo aqui pra cima, uso e volto ela aqui pra baixo. Porque não tem como minimizar né, só tem o botão de fechar. E ela demora um pouco pra abrir né, quando você fecha ela, você tem que vir aqui e ela demora uns segundinhos pra carregar. Então eu prefiro deixar ela aberta bem aqui embaixo, entendeu? Bom, suponhamos que você tá editando um vídeo, por exemplo, aqui ó. E nessa parte do vídeo, suponhamos que você precisa colocar um site. Por exemplo, eu precisasse colocar o meu site, o Flash Produtora, certo? Então eu virei aqui na caixinha, clico na setinha pra baixo. Eu tenho duas opções, eu posso colocar uma caixa de texto né, ou posso colocar um texto normal animado. Eu vou colocar uma caixa de texto, clica aqui na pastinha e ele vai te mostrar todas ó, exemplos né. Então por exemplo, eu escolho essa daqui ó. Eu clico duas vezes nela, ele vai adicionar a caixinha de texto no meu projeto. Olha só, apareceu esse item aqui, rosinha, tá vendo ó. Vou deixar o mouse aqui em cima ó. Ela apareceu ali ó, já animado, tá vendo ó. E aí eu posso editar, eu posso pôr aqui por exemplo, www.flashprodutora.com.br né. Escolho aqui a tipografia, que é a fonte. Eu gosto dessa daqui, por exemplo. E aí eu posso pôr a posição aqui ó, a position, tá vendo ó. Vou pôr aqui pra baixo, ir um pouquinho mais pro lado. E tá jóia. E aqui eu posso mexer no container, container é o fundo ali né, branco né. Por exemplo, o round, ele deixa mais arredondado. Então dá uma olhada ó. Aí olha só como que ficou o nosso rolê. Vou deixar a caixinha aqui embaixo né, o painel. Olha só. Entenderam, o primeiro grupo de pessoas comprava e recebia o segundo que era um... E se você quiser que o texto fique mais tempo na tela, é só você esticar isso aqui. E ele automaticamente reajusta a animação. Ela vai ficar maior, olha só. Vai ficar mais tempo na tela. O segundo que era um número gigantesco né, um número bem maior, não recebiu nada né. Esses sim foram os lesados. E aí ficou bem mais tempo na tela. Bem louco! Bom, outras coisas legais que tem aqui, tem ao invés de caixas de textos né, tem textos mesmo né. Então, por exemplo aqui ó, text presets. É exatamente o que você tá vendo aqui. Então suponhamos que no vídeo eu queira botar aqui nesse momento do vídeo. Na tela aí eu quisesse botar animadinho o meu nome com essa animação aqui que vocês estão vendo. Clica duas vezes, a animação apareceu na tela. Vou escrever meu nome aqui ó, flechinho. Certo? Com a fonte... Essa fonte aqui ó, se você ganha, por exemplo. Joga aqui pra baixo e já dá pra ver aqui o resultado. É isso, o texto já aparece animado. O que mais tem? Transições. Eu adoro usar transições. É muito gostoso. Tem essas transições aqui. Eu gosto muito de usar zoom in e zoom out. Tá vendo ó. Só passar o mouse em cima. Na verdade nem precisa passar o mouse, ele já tá mostrando aí as transições. Eu uso bastante lá no Não Adivinho. Então, por exemplo, aqui ó, já tem duas transições que eu usei no último vídeo que foi ao ar. Dá uma olhada aí ó. Um vídeo contando... Essa aqui é a Light Leak, que é essa daqui ó. Tá vendo ó. Aqui no canal, um vídeo contando... Tem essa aqui que é a zoom in. Tá vendo ó. Ó como ela fica no vídeo. Tem que... Espera. Primeiro eles metiam... Viu aí? Primeiro eles metiam... E tem essa daqui que eu uso bastante também, que é a Shake. Essa daqui ó. Pode comprar... Então eu comprei uma televisão de cima. Pode comprar... Então eu comprei uma televisão de cima. Curtiu? Bom, e pra finalizar, eu não uso tanto isso daqui, porque eu já tenho alguns no meu computador que eu gosto, mas ele tem sounds. Sounds são sons, né? É só clicar uma vez aqui, ele vai reproduzir, e aí você clica aqui em adicionar. E ele adiciona na primeira camada vazia do projeto, né? Adicionou por exemplo nessa aqui, e aí já dá pra você ouvir. Vou deixar só esse som aqui, tá? Ó. Foi o som aí que eu testei, né? Enfim, tudo isso aqui é de graça. Você tem tudo isso de animação, transições, sons, e é só usar, cara. Window Extensions, Premiere Composer, tá tudo ali pra você poder usar, beleza? Valeu a pena ou não valeu? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, apertar aí o sininho pra você receber novos vídeos aqui do canal com mais dicas de edição de vídeo, gravação, iluminação, áudio, tudo mais. E é isso, vou ficando por aqui. Acesse aí os links na descrição, tem alguns produtos que eu recomendo, tem o meu site, caso você queira trabalhar comigo aí, que eu edite seus vídeos. E é isso, vou ficando por aqui, um beijão, tchau, tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho